O engenheiro agrônomo Cesario Tomás de Souza prestou contas sobre o trabalho desenvolvido pela IPAGRE no município. Como o Rodrigo comentou, a gente está há pouco tempo aqui no município, faz apenas 80 dias que a gente assumiu os trabalhos, aqui estamos desde o dia 15 de abril, e o Jurandir já até me ajudou aqui na minha fala, porque na verdade hoje a IPAGRE ela é um órgão técnico, é um órgão técnico representante dos agricultores, ela é uma empresa do governo, entre o governo estadual e o governo federal, e hoje o trabalho da IPAGRE está basicamente pautado nas políticas públicas. Então eu gostaria de citar aqui algumas políticas públicas federais, via MDA e também estaduais, que eu vou comentar aqui, como por exemplo o Programa Nacional de Crédito Fundiário, onde Rio do Campo tem um número expressivo de beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Eu acho que era importante aqui os agricultores e as lideranças comentar, aproveitar a presença do representante do MDA a respeito das regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário a fim de viabilizar essa importante política pública. Então eu já peço que aí os agricultores e também todas as lideranças falem a respeito. O Programa Estadual, aliás, Programas Estaduais aí, que é o Programa Terra Boa, em conjunto com a FECO Água, então nós temos aí calcário, 4,4 toneladas, praticamente todas autorizadas, onde a gente está envolvido nesse papel. O Programa Troca-Troca de Sementes de Milho, então estão já disponíveis na Empagre 1.200 sacas de milho, entre grupos de alta e média tecnologia, então esse ano tem uma novidade, para aquele agricultor que deseja plantar um pouco mais de tecnologia, que aquele que investe, que tem produções de investimento um pouco maior, pode adquirir também uma semente de alta tecnologia. Um programa bastante importante, que no início foi de caráter experimental, mas acabou nos surpreendendo, que é o Kit Corrageiras. Esse Kit Corrageiras visa a implantação de pastagens, ou seja, então, de coisas que eu vou comentar, a Empagre tem como prioridade número 1, prioridade técnica número 1, dentro do município Leite, a base de pasto, e aí nos surpreendeu aí a utilidade e o interesse dos agricultores em cima desse programa. Então, tomara que esse programa seja incorporado, a exemplo do calcário e da semente também, que fique de um volume suficiente para que todos os agricultores aí do município estejam interessados em adquirir esse programa para que então a gente possa disponibilizar. Também a questão do PROMAF, a questão de recursos do PROMAF, tem aí uma ajuda importante, então aí uma política pública estadual também, que é o programa revitalizado, disponibilizado aqui pela SDR, pela SDR de Itaió, onde nós, nesse curto período aí, de apenas 80 dias, nós encaminhamos cerca aí de valores em reais, aproximadamente 20 projetos, num valor de 330 mil reais, praticamente todos liberados já esses valores, os que não estão liberados estão em aprovação do banco. Então, eu acho que é outro ponto positivo, tanto da facilidade do crédito rural via governo federal, mas também a iniciativa, a boa iniciativa do governo estadual via SDR, de disponibilizar o programa revitalizado. Outra política pública, que é uma política pública estadual incentivada pelo Banco Mundial, que é o projeto de Microbacias, então o projeto de Microbacias já existe, eu acredito que há mais de 15 anos, ele começou com uma sistematização de delas, num segundo momento, que foi o Microbacias 2, na disponibilização de recursos, e nós estamos caminhando aí para o Microbacias 3, que talvez acho que vai ser o Microbacias um pouco mais diferente, mais voltado ao atendimento aos agricultores, aonde vai valer o papel das associações, que são as ADMs, que existem uma associação em cada Microbacia, que ela faça valer a representatividade que ela tem a nível de comunidade. E também bastante importante o trabalho dos facilitadores, no sentido de promover uma assistência e uma melhoria no meio rural, principalmente voltado para as comunidades mais carentes, as comunidades mais pobres. É bastante importante ressaltar que o trabalho dos departos, a gente tenta ficar bastante em sintonia com o todo, sem extinção política e sem distinção de interesses individuais. Então, nós temos mostrado uma boa sinergia com os representantes da SPR, como também com os representantes da Prefeitura Municipal, em especial a Secretaria da Agricultura.